Olá, sou o professor Fernando. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de pedir humildemente o seu like, pois com ele valorizo o trabalho que estou fazendo. Se você é novo aqui no canal, peço também que faça sua inscrição. É de graça! E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Vamos então para o vídeo? A lição 48 usaremos a figura musical semicocheia e a semínima. A sua fórmula do compasso é o C, o 4x4, no qual representa que teremos no compasso um total de 4 tempos. E a figura que valerá este tempo no compasso será a semínima. A figura semicocheia vale 1 quarto do tempo, ou seja, 4 notas por tempo, e a semínima com 1 tempo. Na próxima tela, a parte de cima, o metrônomo é a parte de baixo do exercício. Dó Ré Mi Fa Ré Mi Fa Sol Mi Fa Sol La Fa Sol La Si Sol La Si Do La Si Do Ré Si Do Ré Mi Do Ré Mi Fa Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Do Mi, Re, Do, Si, Re, Do, Si, La Do, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Fa La, Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re, Do, Do Transcrição e Legendas Pedro Negri